Fala rapaziada, como vocês estão? Não tão bem com esse time aí, vou te falar, brincadeira. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo para a TV Homem Verde, depois da derrota de ontem, com muitos protestos contra a Leila Pereira. Não foi só da torcida organizada, o estádio puxou o grito também contra a Leila Pereira, então não é só uma parte da torcida, como ela diz. Mais torcedores estão insatisfeitos com as atitudes dela, com a falta de planejamento dela também. E o que me chamou a atenção, um vídeo aí que eu vi agora há pouco, que eu não tinha visto ontem, que eu vou postar para vocês aqui, vou colocar para vocês, é a tática da Leila Pereira. Eu não tinha visto isso em outro jogo. Agora é a tática do famoso pão e circo, né? É a tática do pão e circo. O que ela está fazendo? Ela está comprando os torcedores. Ela está tentando comprar os torcedores. Na minha opinião, essa é a tática que ela está usando. Vou colocar um vídeo aqui, diante da partida, o que ela fez, né? O que ela fez. Vamos ver qual foi a atitude dela antes da partida. Quer dizer, isso aí é comprar o torcedor, né? Sair distribuindo camiseta. Quero ver ela fazer isso aí lá no Gol Norte. Desculpa. Quero ver ela fazer isso no Gol Norte, lá no Gol Sul também, que veio muitas críticas no Gol Sul. Ali na central é fácil, ainda mais distribuindo camisa. Então, eu quero saber a opinião de vocês com essas atitudes dela aí, né? E agora, essa situação do Palmeiras muito complicada, né? A Libertadores ali, a gente primeiro almejava o título, lá no começo do campeonato. Agora já acho difícil, já está muito difícil, né? Agora uma briga aí pela Libertadores. Vai ser uma briga difícil. A gente vai pegar o Curitiba. Não vai ser fácil, né? Apesar da situação do Curitiba, não vai ser fácil. Depois tem um clássico em casa. Então, vai ser muito difícil aí essa briga pela Libertadores. Então, eu quero saber a sua opinião com essas atitudes aí da Leila e quanto aos protestos, né? Quero saber se tem alguém aqui que é a favor da Leila. Deixe a sua opinião aí também. A gente quer saber todas as suas opiniões e por que você é a favor dela, né? Então, é isso aí, rapaziada. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e comenta o que você acha o que vai ser do restante do ano com o Palmeiras jogando essa bolinha aí que jogou, né? Palmeiras está irreconhecível, né? De um Palmeiras de um tempo atrás, esse Palmeiras que a gente está vendo está irreconhecível. Grande abraço para todo mundo. Valeu!